Olá, olá, olá! Tudo bem com você? Boas energias, um coração cheio de fé, de harmonia. Aquilo que pode estar passando a hora nesse momento que não esteja muito em equilíbrio vai ficar. Olá, bem-vindos, piscianos, para esse momento, para essa leitura, para esse envolvimento universal. Lembrando que a leitura é uma leitura coletiva, é uma leitura intuitiva. Ela pode não ressoar com tudo no momento para você, ela pode ressoar com alguma situação só. Como é que você vai saber aquilo que está ressoando contigo? Aquilo que o teu coração, opa, sentiu uma alegria, né? Então, aquele momento, aquela frase, aquele determinado assunto foi para você. O que não ressoar com você vai encontrar um ponto em algum lugar e vai estar falando com outra pessoa, tá? Então, e às vezes, o momento, você pode estar vivendo mais a frequência do teu momento lunar, do teu ascendente. Então, pega aquilo que é teu, com carinho e amor, e que não é lança com amor e gratidão para o universo. Eu, Roseli, vou estar contigo aqui agora com muita alegria, nessa conexão energética para te trazer, assim, ó, a mensagem que é para ti nesse momento, né? Porque, às vezes, a gente quer ouvir algo, a gente quer aquilo, e aí a mensagem vem falando outra situação, porque vem aquilo que nós precisamos, e nem sempre aquilo que nós queremos ouvir, porque aquilo que vem, que a gente está precisando, é a nossa libertação para a nossa alegria, para que a gente faça todo o movimento em progresso em prol de nós mesmos, né? E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, antes de começar, vai lá, ó, se inscreve, deixa um like, e beijo no teu coração por isso, gratidão por essa força aí para a gente, tá? E nós vamos, nesse momento, estar nos conectando, vamos fazer uma tiragem geral para os piscianos, esses piscianos maravilhosos, vamos lá, o que temos hoje para o signo de peixes? gentilmente pedimos a orientação e a guia nessa conexão dos nossos seres maravilhosos, vamos lá. Primeira cartinha, olha, um cinco, um cinco de ouro, um cinco de ouro. O que esses cinco já vêm falando direto para o coração do peixes? Posso ser que você não está nesse momento se sentindo como você poderia se sentir. Posso ser que você está vivendo, assim, algo, uma energia inferior àquela que você pode ser, estar e vivenciar, tá? O cinco de ouro está te dizendo, assim, que tudo que parece que está pouco agora, está vindo um movimento para te aumentar, para acrescentar, para trazer mais. Mas você só precisa, assim, permitir se abrir e deixar que esse mais chegue, né? Então, assim, ó, já começamos assim. Tem alguém, algumas pessoas por aqui, que vai receber aumento de salário, que vai mudar de cargo, de posição. Tem pessoas aqui que vão estar recebendo algo inesperado, mas essa pessoa precisa acreditar, se permitir que ela é merecedora. Porque se fica naquele sentimento de pouco, de falta, dificulta o que o universo está te trazendo de chegar para você. Precisa se estarem, assim, ó, na mesma vibe, que aí a coisa chega e fica boa, tá? Então, assim, ó. Tenho o que falar, né? É o sentimento, esse ano amado, vibre no fluxo da prosperidade e abundância. Mas eu não estou vivendo isso, eu não tenho isso. Mas vibre, porque primeiro tudo é criado aqui. Porque se você vibrar no eu não tenho, eu não consigo, é isso que você está enviando para esse universo enorme que vai te trazer isso. Porque ele só diz assim, assim seja, seja feito conforme o teu pedido. Então, pode estar difícil. Não é que você está se enganando e mentindo para você, mas você está mudando a vibração. Você vai começar a acreditar. Você pode dizer assim, ó, eu ainda não estou conseguindo. O ainda, o subconsciente e o movimento do planeta, o cosmos, o universal, vai entender que tem a possibilidade de algo mudar. Mas se você diz, eu não consigo, eu não posso, coitado de mim, mas aí você fechou mesmo, aí você não dá abertura para o novo que chega, tá? É muito importante. Vibração. Energia. Vamos lá. Olha, que coisa mais linda. Aí vem uma carta, a carta da força. Você consegue, você pode. Você não tem noção do que tem dentro de você, de quem você é. Você é divino, que tem força criada. É criativa, sabe? Criadora. Então, assim, ó. Aqui fala de você vencer, não no exterior. Sabe? Não é nessa luta aí fora. Mas de você vencer alguns medos. De você estar vencendo aquilo que te puxa para trás, algumas travas. Porque eu te digo, as cartas estão te dizendo que o momento é agora. Tem coisa assim que você só vai se apossar do que é dessa verdade. Ah, mas não tem para ninguém. Ninguém vai te parar. Você só vai, vai conseguir. Tem coisas aqui que estão dentro de você em movimentos, em momentos que parece que não vai, mas vai. Por exemplo, sinto que pessoas que estão tendo dificuldade, pode ser com inquilinos, com alguns empréstimos que fez, para pessoas e está tendo dificuldade em receber. Aqui fala que não adianta você ameaçar, não adianta você ficar naquele estado de, coitadinho de mim, eu perdi. Parece que aquela vontade de matar, vontade de não sei o que, esbravejando, isso não vai resolver. A que fala que vai ser a tua vibração, a tua conexão, a tua energia de acalmar teu coração, e você vai encontrar a forma melhor possível de resolver toda essa questão. Certo? Existe uma energia muito poderosa dentro de você, e assim, tudo que você fala, que você pensa, você está dando vida a isso, porque nós somos criadores, não adianta. Então, preste atenção no que você está falando, no que você está emanando, porque vai voltar. Aí vem o enforcado, o pendurado, dizendo assim, Tem coisas que parecem que não estão acontecendo, situações que não estão se resolvendo. Porque você só precisa mudar teu ponto de vista. É bem isso a energia hoje, para os piscianos. Mudar o ponto de vista, mudar a forma de agir, mudar a forma de falar, para que você reconheça o momento, reconheça o lado real de uma situação com clareza, e isso se transforme. Então, aqui também, vencendo suas sombras, vencendo seus medos, vencendo essas guerras, vencendo, às vezes, até o mau humor, a forma de agir contigo e com as pessoas. Então, tem transformação. E, para algumas pessoas, eu digo assim, que se isso que está acontecendo aí com você, de pessoas fazendo isso contigo, também você relaxa, confia, entrega, porque vai ter transformações, segundo uma nova visão de um ponto de vista diferente. Você só precisa se apostar de quem você realmente é. Aí, às vezes, você pode falar assim, eu não consigo, eu não tenho merecimento, às vezes eu quero, parece que tudo sobra para o outro, para mim nada, e chega, chega disso. Vira, como dizia antigamente, vira o disco, muda a tecla. Nada de estar lamentando e reclamando por nada. porque, assim, todos os dias nós acordamos, abrimos os olhos, e nós temos um motivo já para agradecer, de dizer, ai, obrigado, obrigado, Deus, obrigado, universo, obrigado, segundo a tua fé, não sei, não importa, importa que tenha uma força maravilhosa, sobrenatural, e grandiosa, que movimentou mais um dia de vida para você, e muitos que não puderam, não tiveram essa alegria. Então, se você tem esses movimentos, começa a se dar conta das coisinhas mais simples, sabe, dos movimentos, você começa a agradecer mais, porque vai ter mudanças poderosas, aí você vai ver as coisas acontecendo com tudo, ai, que coisa boa. Aí, olha aqui, um sete de copas, agora nós vamos falar com algumas pessoas que estão na linha de amor, na linha, assim, de sentimentos, que estão, assim, um pouquinho na, no sofrimento, meio que se iludindo por algumas situações, e não querem se dar conta. Sabe? E isso pode ser para com você mesmo. Não se diminua. Ai, meu Deus, que lindo. Pisciano, você é muita emoção, você sabe que, né, o teu elemento é água, então você é muita emoção, e às vezes precisa firmar com a terra, botar o pezinho na terra, para ver o equilíbrio, e não, não, não se permite tanto, a só ir nas ilusões, nas emoções, né, e achando que, que às vezes você está sofrendo, que às vezes, é tudo demais, entendeu? As coisas, assim, não crie muita expectativa. O teu momento está te pedindo para essa quinzena de agosto, que você olhe com os pés no chão, que você firme em raiz, e aferre, porque você, assim, está vivendo muitas emoções, ó, tá? Então, às vezes, pode trazer como uma ilusão, algumas coisas que, às vezes, você está entrando com tudo, 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 de repente, pode não dar. Então, vai com os pés no chão, porque daí, as coisas vão se firmar, tá? Olha, tem um nove de ouro, trazendo, assim, momentos e movimentos felizes, está trazendo, assim, seja nos sentimentos, seja na vida profissional, familiar, o que for, está trazendo momentos, assim, de equilíbrio, recompensas grandiosas para o teu coração, para a tua situação. Tem que ser, Ana, que vai dar muito pulo, de alegria, de contentamento, porque tem coisas boas chegando para ti, para as pessoas que você ama, e para muitos que estão envolvidos nesse momento presente teu. E aí vem o nove de espadas. O nove de espadas vem dizer para aquelas pessoas que, às vezes, estão estagnadas nesse momento, que não estão conseguindo olhar e ver uma luz no final do túnel, ela vem dizer, assim, ó, que está doendo, que parece que não tem fim, mas vai ter, tá? Porque está trazendo uma estabilidade, está trazendo uma firmeza, só precisa mudar a forma de ver algumas situações, de repetições, porque, às vezes, olha que coisa, às vezes nós nos deixamos envolver demais nas emoções e a razão passa bem longe e precisa haver um certo equilíbrio, tá? Porque eu vejo situações que estão dolorosas nesse momento, mas você passando a ver que uma outra forma vai mudar. Você vai tomar uma atitude, você vai tomar uma postura, você vai, vamos dizer, perder o medo de algo, você vai se encarar de verdade, você vai se olhar e você vai partir para uma ação, tá? Então, assim, ó, você pode, você consegue, é só você acreditar, tá? Seja lá o que possa estar passando nesse momento, o que vai pairar no ar, não tem problema, tudo é crescimento, tudo é energia, procure só equilibrar essa energia em ti, sabe? Estar mais com você e estar mais envolvido com uma certa espiritualidade e eu te digo assim, com certeza as coisas vão mudar e vão mudar para muito melhor, tem muita coisa boa para os cristianos aí que ainda não se tocaram, não acordaram, mas vai vir, já está na, já está no movimento energético desse, desse tempo agora. Então, agora nós vamos pedir um conselho que mais nós temos para os cristianos nessa energia com o Tarot de Marcélia, Tarot de Marcélia, esse oráculo maravilhoso. Por gentileza, o que temos? O que temos na linha amorosa para os cristianos? Olha aí, vem o sol trazendo clareza, trazendo afeições, trazendo harmonia em família, casamentos, cura, libertação, cristiano, momentos de ênfase e assim, no amor, coisas maravilhosas chegando, aquilo que não estava muito bem, começando a tomar uma forma, começando a crescer, a ficar claro, você vai ouvir eu te amo de quem você ainda não ouviu, ou que há tempo não ouve, você vai sentir uma leveza, uma mudança dentro do teu lar, da tua família, coisas maravilhosas chegando aí, que coisa boa. Aí vem o sete de ouro, confirmando que, assim, continua granjeando, continua trabalhando, continua plantando, sabe? Continua, tem coisas aqui que é para você continuar galgando cada dia um pouquinho mais, porque a alegria vai chegar, vai tomar conta. tem casamentos que vai sair, que parece que estava emboscado, enrolado, que não vem, vai tomar um movimento. Alguns casamentos também que estavam assim, alguns relacionamentos meio tristonhos, meio angustiados, meio vai que não vai, também vai começar a tomar forma. Que coisa boa! Então, na linha de família, relacionamento e amor, coisas boas, com clareza, força, energia chegando. E também vem o seis de ouro, trazendo harmonia, trazendo assim, não pense que o que você está fazendo hoje, que você está galgando, é pouco, que não vai dar em nada, porque isso, isso não é verdade, a verdade é que você está no caminho. Então, para muitos piscianos, te alegra, sorri, bota um pezinho na frente do outro, segue e vai, porque tem uma energia poderosíssima de harmonia, de concretização, de coisas boas, porque o momento presente, algo que está sendo criado, uma energia, nossa, uma energia que está vindo, trazendo para você, assim, a concretização, a consolidação, coisas assim, eles estão aprovando, batendo o carimbo, né? O as e ouro vem confirmar isso, vida amorosa e sentimental, trazendo êxito e prosperidade, é o teu momento, tá? E também, eu preciso falar da linha, aqui, que vem falar da vida profissional, que está trazendo estabilidade, se você vem vindo com alguma coisa, que você está galgando, indo, vai e continua, por quê? Porque está chegando o momento de a porta escancarar, do fluir, abranger, é o momento criativo, você tendo novas ideias, você olhando para ti mesmo, assim, ó, meu Deus, quanta coisa boa, peixes que está chegando, aproveite, aproveite, se permita ao equilíbrio contigo mesmo, e vai, porque tem movimentos grandiosos, tem pessoas aqui que estão recebendo heranças ou fortunas, ou dinheiro inesperado, que nem imagina de onde está vindo, e tem o cavaleiros de paus, concretizando também, na vida de alguns, casamentos, negócios, te dizendo assim, vai que você está no caminho certo, se você está duvidando de algo, que você está fazendo, está com medo, mas no fundo, sente esse ímpeto de ir, continue, vai, caminha, tá? Nada de temer, porque aqui, olha que frase linda, quando o invisível te alcança, e te energias, e te dá essa força sobrenatural, que coisa boa, não é para desistir, para continuar, seja no que for que está aí no teu coração, que observa, vê, sente-se essa mensagem é contigo, e abraça, e aí vem um quatro, de pau, de copas, dizendo assim, ó, sabe aquilo que você deixou para trás, aquilo que te machucou até hoje, não vai te machucar mais, chega, tome uma determinação, porque olha quanta coisa boa, fluindo, chegando, movimentos, então não permita que, mágoas, tristezas, angústia, te parem, para que você não deixe, passar, esses movimentos, que estão aí todos, circulando já, ao teu redor, tá, energético, no teu campo energético, então, e tem algumas coisas lá detrás também, que não deram certo, não é para você pegar isso como exemplo, e não tentar algo novo, algo que seja parecido, tá, é tipo assim, ó, coloque o passado no lugar dele, ele tira o que, tirou de proveito, de crescimento, ele parte para o novo, o que está surgindo, sabe, tem ideias libertadoras chegando, tem criatividade, é momento de você se permitir, pisciano, querido, olha, pisciano e pisciana, né, aqui a vida é, passa tão depressa, então, aproveite, vive cada momento, assim, ó, com alegria, sabe, vive a cada momento com intensidade, claro que equilibrando as emoções, né, mais aproveite, então, não se prenda a lembranças do passado, que tragam angústias, cargas emocionais, isso já é momento de ter ficado para trás, porque o momento agora é de renovo, é de novas alegrias, há peixes, e lembra que o teu guardião, o teu arcanjo de proteção, é o arcanjo azariel, e o teu salmo de proteção é o 108, quando você estiver se sentindo meio amuteado, meio assim, meio que perdido em alguma situação, ou mesmo em agradecimento de alegria, vai ouvir o salmo, ponha para um áudio, ou você mesmo vai lendo, e deixa fluir essa energia poderosa, E agora nós vamos para um aconselhamento do Tarou dos Anjos, o que temos mais, que mensagem mais, para os piscianos queridos e amados, que envolvimento, opa, veio o Papa, o Papa, ele está trazendo movimentos, para alguns de vocês, movimentos sociais, ele está falando que muitos se formam, muitos partem para algo espiritual, propósitos, e para muitos que têm o dom de ensinar, oratórias, falar em público, o momento é agora, confia em ti, vai, porque a energia é de expansão, é momento de você pôr em prática aquilo que você tem, que você aprendeu, as suas aptitudes, sabe, e de ensinar, tem muitos aqui que vão partir para as palestras, para os livros, que vão, tem coisas novas chegando aí, o momento é agora, só vai, ai, que coisa linda, sabe, até nessa carta, eu posso dizer que pessoas se descobrindo na espiritualidade, numa nova forma de ver, com seus próprios olhos, sem, sem ver o que as pessoas acham, ou digam, sobre espiritualidade, sobre vivências, é você se descobrindo com você mesmo, é um momento poderoso, e ainda vem a cartinha do sol, pisciano, você está com tudo e não está prosa, entendeu? Então, assim, ó, nasceu uma ideia, surgiu um movimento, algo aqui que está brotando, porque se está brotando, porque você tem a condição de fazer, e a clareza vai vir, como você fazer, então, não tem, não tem como você não conseguir, esse momento teu está, está te favorecendo, está te favorecendo em muito, aproveite essa energia, que coisa maravilhosa, sabe, vai chegar, as oportunidades vão, vão assim, vai estar ali, sabe, é só você abraçar. Vamos lá, mais uma cartinha de aconselhamento, para o empregamento, o que mais nós temos para os feitos, piscianos. O mago, o mago, o mago, ele está trazendo novas iniciativas, olha o conselho, hoje, os peixes estão maravilhosos, novas iniciativas, novos projetos, você tem condição de, de fazer acontecer, você tem condição de fazer, aquela situação, mudar, transformar, você tem condição de, de fazer o que você quiser, nesse momento, está tudo aí, busca lá dentro de você, que você vai encontrar a ferramenta necessária para resolver qualquer situação ou fazer aquilo que está te vindo, tá? Seja no mundo social, seja no campo profissional, no campo financeiro, familiar, então, o momento é contigo. Olha, eu vejo assim como ferramentas, caindo para você poder trabalhar com tudo aquilo que você quer fazer para o teu momento. Aproveite, te abra para o novo, te abra para o amor, te abra para uma nova consciência, te permita expandir, te permita também levar aquilo que você já sabe para as pessoas, deixa timidez, te abre, deixa com a voz falar, entendeu? Momentos assim que se ama, aproveite, e momentos de grandes alegrias, seja em qualquer setor, seja no relacionamento, então, as coisas vão começar a surgir. Então, esse é o aconselhamento para o teu momento pelo tarô dos anjos, gratidão. E nós vamos também fazer uma tiragem na linhagem dos nossos irmãos, amigos estelares, vamos ver, pela geografia sagrada, o que podemos trazer de anúncios para os piscianos, alguma ativação, algum campo que está precisando ser aberto e ativado nesse momento, vamos lá, vamos lá, aqui, perdão. Saiu o consulente, é para você. Vamos ver, Cristiano, agora você se permita, assim, uns minutinhos de consagração com você mesmo, e repita comigo mentalmente essa ativação para o teu campo, vai ser muito importante, tá? A energia deste código trabalha a sua abertura às energias renovadoras da consciência, uma preparação para dar início a novas frequências de luz que emanam do teu espírito. Então, repete comigo, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Coisa linda. Isso destrava o divino que há em ti, a capacitação, o teu Deus interior. Então, nós vamos ficando por aqui, gratidão por esse momento, daqui, mais uma quinzena, nós temos novas leituras, agradeço por você ficar aqui comigo, pega o que é teu, abraça, te permita e faça os movimentos da tua vida. Olha, cada dia que nós temos é um dia de vida, de experiência, de novidades, quanta coisa pode ser feita. Nós precisamos acreditar, acreditar nesse Deus interior amor, que é tudo e todos somos um e assim existe uma consciência universal ligada. Então, um grande beijo. Fique nessa luz, dessa paz e se permita a tanta energia poderosa que veio aqui através dessa leitura. que Deus te ilumine e te abençoe e te guie e que possamos estar brevemente juntos daqui um pouco. E se inscreve lá no canal, dá essa força aí. Deus te abençoe, gratidão e até a próxima. beijo! Beijo! Tchau.